Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, a SLV, uma das duas criptomoedas do jogo Illuvium, registra uma queda de 98% após desabar de US$ 532 para uma mínima de US$ 0,21. A desvalorização do token de um dos jogos blockchain mais promissores do mercado foi provocada por uma medida drástica que os desenvolvedores tiveram que tomar após encontrar uma grave vulnerabilidade nos seus contratos inteligentes de stake. O projeto decidiu drenar todos os fundos do pool SLV na Uniswap V3 como forma de prevenir que os ativos da comunidade fossem roubados, mas mesmo assim, alguns hackers conseguiram agir a tempo de explorar a falha. Por favor, não compre o pool SLV, descobrimos uma falha de segurança e estamos trabalhando para resgatar o pool. Os invasores conseguiram roubar alguns fundos, mas não todos, pois executamos nosso próprio swap e escreveu o perfil oficial do Illuvium. O pool SLV nunca foi uma criação oficial do Illuvium, mas levamos a sério a segurança financeira dos nossos detentores de tokens muito a sério e faremos o nosso melhor para garantir que eles não percam nenhum dinheiro com esse ataque, prometeu. No meio da confusão, também foi colocada uma pausa temporária no contrato inteligente responsável pela criação de novos tokens SLV. Embora o Illuvium ainda não tenha sido lançado, os jogadores já podem explorar a economia do ecossistema através do staking, travando seus ativos em troca de recompensas. O projeto possui duas criptomoedas, Illuvium e ILV, que é o token de governança que dará aos detentores o poder de votar em questões relacionadas à economia do jogo. Já o Scrowed Illuvium, o SLV, a criptomoeda alvo do ataque desta semana, é um token sintético indexado ao preço do ILV. Os usuários que fazem staking de ILV podem reivindicar os seus tokens na forma de SLV e quando o jogo for lançado, essas moedas vão adotar um papel de utility token e poderão ser usadas para fazer compras dentro do jogo, desde skin até recurso. Lute por Ethereum é o slogan do Illuvium e no game blockchain, os jogadores vão ganhar Ether enquanto batalham no mundo virtual com Illuviums, criaturas místicas com poderes especiais. O projeto busca inspirações em Pokémon e permite que os personagens capturem bichinhos em forma de tokens não fugíveis de NFTs para usá-los em batalhas ou negociá-los fora do jogo. Ao contrário do X-Infinity que exige que o jogador tenha no mínimo 3 NFTs para começar, o Illuvium não tem custo de entrada e permite que o gamer colete os Illuviums enquanto explora o mundo. Bom pessoal, os jogos play to earn podem dar errado, assim como podem dar muito certo. Infelizmente é um risco que todos aqueles que querem entrar acabam correndo. E por isso é importante estudar o projeto e ver quem são os seus desenvolvedores e a seriedade desses no mercado. Para o caso de que se uma situação como essa aconteça, nós possamos ficar tranquilos quanto ao ressarcimento do que foi roubado.